Fala pessoal da Arte Blitz, aqui é o Thiago Fragoso, vamos bater um papo rapidinho. É a questão dele ser o pai de três crianças, assim, eu acho que eu já fui pai em novelas antes, mas nunca dessa idade, né, seria um de 5, um de 6 e um de 19 ou 20 anos, então tem um filho ali que já é adulto e pra mim isso é muito legal, uma experiência que eu acho que eu posso usar referências pessoais, eu posso usar a minha experiência como pai e eu acho isso muito fértil, eu tenho muito interesse em trabalhar com esse tipo de trama, tramas que falem do dia a dia, das relações familiares, das relações amorosas, das frustrações, dos traumas, dos amores, dos anseios, então eu acho que é um tipo de trama que tem muita coisa legal pra gente fazer. A Três Crianças, porque ele é infértil, ele não pode ter filhos, e o negócio é com ele, não era com a esposa dele, falecida Roberta, então ele resolve, ele toma a dianteira na história e fala, vamos adotar, porque você quer ter filhos, o problema é comigo, vamos adotar, eu tô junto, vamos nessa. Então eles adotam Três Crianças e ela morre. Então pra ele é uma tragédia e é uma incomunicabilidade da vida, assim, quando acha que tá tudo dando certo, ele perde a maior parceira da vida dele, e ainda tem que dar conta dos Três Filhos que ele ama pra caramba, mas ele tem dificuldade de expressar o amor dele, com essa loucura de ter que trabalhar pra sustentar todo mundo, e ainda cuidar do avô querido, do avô amado dele que sofre de Alzheimer. Então é um cara que tá de parabéns aí pelo esforço pra conseguir dar conta de tudo que tá em volta dele, né? Eu acho que é uma pessoa que a gente vai querer gostar desse cara, a gente vai querer que tudo dê certo com ele, porque ele tá humanamente tentando fazer o que é possível, então eu acho um personagem muito interessante. É, às vezes a arte imita a vida, a vida imita a arte, na verdade uma imitando um pouco a outra o tempo todo, uma confusão, uma troca constante, e aí eu tô nesse momento pra chegar ao segundo filhotinho, cheio de amor no coração, pegar ele bem pequenininho já, e eu acho fantástico, eu amo ser pai, é coisa que mais me deu, enfim, felicidade, estrela, luz, energia positiva, tudo, acho que faz sentido a gente tá nesse mundo quando a gente tem um filho, assim, sabe? Então é, agora vem o segundo, e é num momento que eu tô no trabalho também falando sobre paternidade, falando sobre família, então acho que a vida é assim, ela tem uma sinergia aí que acompanha a gente, e vai ser muito legal poder trabalhar isso tudo na novela. Bom, já tem, ó, já tem Shipper, tá? O Shipper é a Lira, então o pessoal torcendo por a Lira, fazendo comentário, botando a Lira ali com um hashtag, pra aumentar a contagem. Por que o Daniel, nosso autor, já disse que vai ter trabalho com esse triângulo amoroso? Então, fiquem ligados, hein, pessoal, que o Daniel vai aprontar algumas pra gente, ele adora aprontar com a gente durante a novela. E eu acho que é um casal muito legal, porque a Kira, né, na verdade, fantasiada de Cleide, digamos, né, quando ela entra nessa família, ela traz a leveza que ele não tem. O Alan é um cara que não tem nenhuma leveza na vida dele, a vida dele é difícil, é tudo complicado, tem muita angústia, tem muita melancolia, e ele não sorri, é um cara que não tem riso aberto, riso frouxo. E quando ele conhece a Kira, né, como Cleide, ele começa a rir mais, começa a achar as coisas engraçadas, começa a ter uma leveza, o pessoal fala, gente, meu pai tá estranho, nunca vi meu pai rindo assim, o que é que tá acontecendo? Então eu acho muito legal, ela traz essa leveza que faltava pra vida dele, eu acho que ela vai dar a vontade de viver, porque eu acho que ele tem estado muito triste depois que perdeu a esposa, ele não conseguiu superar isso até agora. Então é uma pessoa que vai ser um sol na vida dele, acho que isso é muito bom com o espectador a gente assistir isso, né, a entrada da Kira na vida do Alan vai, de certa forma, redimir todos os percalços, todos os problemas, todos os erros, todos os defeitos que ele possa ter, e vai apontar uma chance de ser feliz, então eu acho que é algo que vai trazer muita coisa legal pra gente. É, eu sou um cara brincalhão, enfim, eu sou uma pessoa extrovertida e tal, mas ao mesmo tempo eu tenho o meu outro lado ali, que é um cara que gosta de observar, que é a pessoa que traz muitas coisas dentro de si, né, até como ator é importante pra gente ter esse lugar mais reservado também, acho que o Alan, ele traz um lado meu, que é aquele lado que questiona o mundo, que questiona a vida, que questiona os valores, os conceitos, e que tá sempre buscando melhorar como ser humano, e pra você conseguir fazer isso, você também tem que olhar pras suas dificuldades, pros seus defeitos, pros seus erros, pros seus medos, né, então o Alan é um pouco isso, é esse lado meu, desse cara que tá confrontando essa possibilidade da morte perto das pessoas que ele ama, e a inevitabilidade da morte, né, com o avô que tá com Alzheimer, e ele que já perdeu a esposa, então, pra ele é um personagem muito denso nesse sentido, e claro que numa novela das sete, né, então a gente vai ter a possibilidade de ver a leveza dentro também dessa família, porque a novela das sete é pra cima, a primeira novela, tô estreando depois de, sei lá, 15, 16 novelas, é a primeira novela das sete que eu faço, então vou brincar um pouco com esse gênero também, que eu nunca tinha brincado antes. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.